Amar Texto da equipe de redação do Capo O que vale é o que fazemos pelos outros, o quanto nos dispomos a ajudar, a contribuir para a educação, para a reeducação, para a revisão das escolhas, pensamentos, decisões. Todos estamos trilhando o mesmo caminho e somos diferentes por vários motivos. Família, meio, percepção da realidade, das oportunidades, direção das decisões, mais ou menos altruístas e todos precisamos aprender a mesma coisa, a amar. Amar não é apenas cuidar de certas pessoas que nos amam, que exercitam seu amor por nós de uma maneira fácil, mas também aqueles que nos amam, mas nunca conseguem nos dar estímulos positivos, sempre nos cobram perfeição. Amar é o mecanismo da evolução, pois quando realmente amamos, passamos por sobre muitas dificuldades e mesmo as provocadas por quem amamos. Eis o que diz o Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 44 Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do vosso Pai que está nos céus. Amai a vossos inimigos, bendicei os que vos odeiais, amai pelos que vos odeiais, amai pelos que os odeiais, amai pelos que estão após. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho